O senhor está falando agora dos anos-tempos do Jornal da Record. Presidente Edson, o deputado Arnaldo Faridissá ilustra muito bem o que é uma peça orçamentária negativa chegar aqui no Congresso. Por isso, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o governo tem que definir metas de corte de gastos, de custos, para que a peça possa vir no mínimo zero a zero, e não uma peça que já começa perdendo de 30 bilhões a zero. Eu quero subir aqui hoje para registrar com muito pesar a perda de um grande amigo do nosso partido do PSB, um militante, companheiro Danilo Simões, um ciclista convicto como prática esportiva e como divulgação de uma melhoria na qualidade da mobilidade urbana, e que faleceu no sábado à noite vítima de um acidente, praticando ciclismo à noite, uma rodovia no seu município, município que ele sempre defendeu do ponto de vista político, que foi candidato a vereador, me ajudou muito quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, organizando a divulgação nas redes sociais dos trabalhos da secretaria lá no Estado do Espírito Santo. Então, o nosso lamento que a família do Danilo saiba que toda a família do PSB ficou chocada, ficou muito triste, e que Deus dê conforto às suas filhas, à sua esposa, aos seus pais, enfim, morte de forma trágica e repentina, inesperada, é uma situação muito dramática na vida de qualquer cidadão. Registrar também, senhor presidente, que na mesma lei orçamentária, veio a possibilidade da contratação de 12 mil funcionários públicos federais. E eu queria novamente frisar a necessidade que o Ministério do Planejamento tem de dar prioridade aos 721 concursados da Polícia Rodoviária Federal aprovados e que estão na lista de reserva. Hoje, senhores terem ideia, apenas 50 pessoas, por definição judicial, estão fazendo curto de formação lá na academia que se localiza em Santa Catarina. poderiam também estar ocupando esse espaço, 500, 600, 400, quantos o Ministério do Planejamento achasse por bem? Está perdendo tempo. O dinheiro que se gasta mobilizando a academia para formar 30, 40 pessoas, dava tranquilamente para fazer o curso de formação dos outros 721 que estão na lista de espera. Há necessidade, a Polícia Rodoviária Federal, além de organizar e fiscalizar o trânsito nas BR, é responsável pelo combate ao tráfico de drogas, ao tráfico humano, pela vigilância de nossas fronteiras. Então, solicitamos que nesses 12 mil funcionários públicos que estão previstas a contratação da peça sanitária, que seja dada prioridade à Polícia Rodoviária Federal. E que sempre abre as 14, hoje abriu antes, por quê? Não, às vezes o horas. Obrigado. 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 Obrigado.